Bola galera, aqui é o Erge trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez nós gravamos com o episódio 29 de Dragon Ball Z Mano, o Goku tá humilhando, velho, o Goku tá humilhando o Nappa, mano, mano, que humilhe mais, que ele dê socos Tipo, pra cada personagem que ele matou esse filha da mãe, não só os que a gente conhece, matou uma cidade inteira Matou o exército naval e aéreo, tomara que ele tome soco por cada pessoa que ele matou Que deve ser o que? Tipo, umas 300 pessoas, vou chutar aí, umas 300, uma cidade, uma cidade pequena, tá vendo? É, vai, umas 300, tomara que tome 300 socos nesse, na boca do estômago, pra prender esse filha da mãe aí Bom, vamos aqui continuar assistindo que eu tô empolgadaço, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React O canal de games tá aqui no link na descrição, meta de 100 mil inscritos pra começarmos a assistir One Piece E também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá, para o React O que que aconteceu? Deixou uma moeda cair no chão? Por que que você tá ajoelhando? Visão dela? Para aí Opa, calma, eita, tá bravo? Isso aí Isso aí Isso aí Detalhe, o Goku não tá usando a força total dele, isso tá bem óbvio Olha, ele tá confiante também, gostei Ele quis receber o golpe pra testar a resistência dele, é isso mesmo? Olha, nem coisou a roupa Ah, é verdade que a roupa tem, é verdade, o cara deu a roupa com material e blá 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 Tá em choque, cara? Boa Boa Agora a pergunta que fica é O que um Kamehameha faria nele? Não, mas é sério, mano, o Kamehameha dele deve estar muito forte Tipo, muito forte Cara, eu gosto desse olhar, velho Eu gosto desse olhar Porque por mais que o Goku seja um personagem brincalhão Quando ele leva a sério, quando ele tá com raiva, ele fica com esse olhar, gostei Olha, esse olhar de tipo, eu tô levando a sério Minha, as veias vão estourar, né? Cara, eu tenho ocorrência de um soldado especial Vietjei, né? O soldado, que está mais com você e a gente está Torna você agora mesmo Precente de cima Coloque suas ideias em ordem e vai ver que poderá vencer É só isso que precisa fazer Não se presimente Tá, então o Vegeta sabe que ele consegue vencer o Goku? Mas o ódio tá com todo o meu discurso, está preparado, tá, Karol Tô? Eu espero que sim, estava esperando ele me dissesse isso. Ah, Karol Tô se joga muito forte. Não se joga muito forte. Ele tem certeza que ele será, por isso está tranquilo. Confiança sem soberba é muito boa. Droga, eu sofro de ansiedade, velho. Minha perna tá tremendo aqui. Para de me enrolar, começa lá a minha luta. Oxi, tá maluca? Inútil? Inútil? Vocês sabem por que que eles estão fazendo isso? Por que que eles estão mostrando isso? Porque não é só o Goku ou o Kuririn que tá sofrendo. Tá todo mundo sofrendo de ansiedade. Eu tô sofrendo de ansiedade. Todo mundo tá sofrendo de ansiedade. Porque, cara, o destino do planeta tá nessa luta. Então fica todo mundo alterado mesmo. E aí Amém. Ah, o golpe que destruiu uma cidade. Bom, por enquanto o Goku não tomou um golpe ainda. Ele tá esquivando de tudo, o que é bom. O que, vai botar um ovo igual o Piccolo? Oxi! Boa! Ele usou muito rápido o Kamehameha, eu percebi. Foi bem rápido. Ele já percebeu e já meteu o Kamehameha. Se eu tivesse recebido essa data, o Kamehameha estaria esticado no chão. Impossível! Essa foi a minha melhor técnica. Eu consegui o Kiala. Tenho que reconhecer que ele é muito forte. Eu achei que você sofrer com o meu Kamehameha. Isso vai levar um pouco mais de tempo. Já foi o suficiente. Tem que sair exatamente na arma. Você não é capaz de vencer ou eu me carrego dele. Você é um pobre, coitado. Não dá pra acreditar que tem de notar com esse incompetente do Kakao. Pensei que isso seria mais fácil. Nossa, bendita. O passado vai lutar, até o maior, mais forte, tem medo dele. Papai, cuidado! Papai, cuidado! Eu acho legal que os dois estão abraçados Parece duas crianças realmente abraçadas Tudo bem que o Burin não é mais criança Pelo tamanho, eu acho engraçado Isso não pode ser possível Eu jamais imaginei que o Vegeta se encarregasse e te mata Mas, por tanto, é melhor se preparar Vegeta acabar com você e que o século que imagina Entre o momento que é o Goku Por isso, nosso planeta teve a honra de receber o nome dele Por ordem de Vegeta, deixarei que lute com ele Então esse é o nosso primeiro Goku contra Vegeta? É isso mesmo? A filha da mãe O Vegeta vai... Então ele usou, olha lá Será que o Kaioken deixa ele fraco? Tipo, deixa forte por um momento, mas depois aí enfraquecendo ele? Jogou como se fosse lixo E você quebrou seu aparelho, então você não vai saber quanto que ele tem agora Ei, Goku, como conseguiu fazer isso, hein? Por acaso, é alguma técnica que o senhor Kaioken ensinou pra você? É... Chama-se Kaioken Podemos controlar aqui a nossa vontade e aumentar a energia em apenas alguns segundos Mas... Eu acho que tem um mas aí É... 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 Não conseguiu controlar o Kaioken O que é o Kaioken? O Kaioken é o Kaioken, mas o Kaioken poderá controlar o E ao invés de acabar o inimigo, acabar a morte em sinistro Certo, o senhor Kaioken? Então, acho que é aquilo que eu falei, né? Tipo, deixa mais forte, mas pode deixar bem mais fraco depois Você vai tomar uma na cara, quer ver? Não? Vai te explodir, provavelmente Eu não preciso, eu saio de indústria Como você dá Papai, eu tô com medo Mas o que? O que tá acontecendo? Bora! Mano, o Vegeta não tá nem aí mesmo, né? Mano, o Vegeta... Mano, o Vegeta não tá nem aí. Ele simplesmente matou o cara porque ele quis. Tudo bem, porque ele deve ser, ele considera fraco e tal, mas, mano. Esse Saiyajin é um monstro, eu não acredito, ele matou o próprio amigo. Putz, pior que o Goku tá em choque, velho. Isso não é bom. Vamos pra casa do Kahn, esse lugar é muito perigoso. Boa. Deixa só os dois e é isso aí, velho. Fui uma boca, moleque. Esse cara é forte demais, nós não vamos atrapalhar a luta deles. Não vamos ajudar o Goku em nada. Estarem com os pais seguros, como somos, na casa do Kahn, vamos embora. Assim, seguros, vocês não estão, né, mas... Papai! Por favor, me perdoa. Que se... Que se... Sim, sim, como quiser, papai. É, tem razão. Escutivo, não poderia mudar o lugar do combate? Hã? Se destruírem o lugar de todos os corpos dos nossos amigos, não poderemos reviver os mais. Verdade. Quer dizer, vocês já não podem porque o Kahn, Samar, morreu. Pois é. Você sabe de alguma coisa? O Kahn, Samar, morreu. E por deixarmos sempre o destino da terra em suas mãos. Por favor, não morra, amigo. Não. Mas, papai... Eu achei que ele ia falar, eu vou te treinar, mas... Enfim. Aqui. Ele sabe muito bem que será impossível, Samar. Vamos mudar o local da luta. Como quiser Não vai perder a vida O que vai, papai? Oferpita Jamais podíamos imaginar que existisse um inimigo tão poderoso Uma grande batalha está para começar Essa grande luta decidirá o destino da Terra e de seus amigos Mano, assim, eu tenho um... Um... Mano, você tá forte, beleza Depois eu volto aqui e tento acabar com a sua raça Igual aconteceu com o Piccolo Tipo, mano Eu vou treinar, treinar, treinar e voltar mais tarde pra tentar derrotar você Igualzinho aconteceu com o Piccolo, acho que vai acontecer com o Vegeta Bom, vamos ver se isso realmente vai acontecer Mas só no próximo episódio Então eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos episódios Valeu, falou e até mais